Oi gente, então, lembra que eu tô falando? Eu tô jogando uma partida aqui de planta versus zombie Então, eu vou tentar ganhar dessa pra a outra série A outra série de planta versus zombie da noite Ok? Oi gente, o zombie já tá me sentado Me segue a uma descrição Tchau E aí, papai! 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 E aí! Piraçalos Piraçalos Mágica 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 Se você curte o YouTube Engaixa a live Se inscreve lá no canal Da Bella Scott Ok? Olha lá, Bella Scott Vai estar o primeiro vídeo dela Ok? O dia nós vai ver se está no jogo de online Nós jogamos juntos Ela aqui em live Ok? Não dá Eu sempre me assiando Eu sempre me assiando Poxa, não estou fazendo a merda Poxa, não estou fazendo a merda Se vocês souberem aí Vamos comentar aí umas palavras Eu não sei não Zumbizada Vamos lá, vamos lá gente Mano, dois Mano, dois E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Última bandeira, última horda para a gente ganhar. Tchau. Tchau.